Foi pela tardinha A água da ponte, as árvores do monte Tudo lá na aldeia ficou por mim a chorar Ai que saudade eu tenho de ti minha aldeia Ai que saudade, saudade da luz da candeia Ai que saudade da terra onde um dia nasci Ai que saudade, saudade eu tenho de ti Não me sei da ideia, doce recordação Dessa linda aldeia onde está meu coração Com a cantarinha junto à fonte ao pôr do sol Cantava a rosinha, respondia ao rosto de nó Usavam trindade, rezavam ver marias Ai que saudade, festas e rumarias Hoje aqui sozinha, nada minha carinha Só vejo tristeza e saudade nos meus dias Ai que saudade eu tenho de ti minha aldeia Ai que saudade, saudade da luz da candeia Ai que saudade da terra onde um dia nasci Ai que saudade, saudade eu tenho de ti Tucavam trindade, rezavam ver marias Ai que saudade, saudade das festas e rumarias Hoje aqui sozinha, nada minha carinha Só vejo tristeza e saudade nos meus dias Ai que saudade eu tenho de ti minha aldeia Ai que saudade, saudade da luz da candeia Ai que saudade da terra onde um dia nasci Ai que saudade, saudade eu tenho de ti Ai que saudade que eu tenho de ti Ai que saudade eu tenho de ti Tchau.